Ele coleciona títulos por gigantes brasileiros, títulos importantes como o Brasileirão de 2005 pelo Corinthians, a Sul-Americana com o Internacional e a Libertadores da América com o Galo em 2013. Com passagens pelo futebol europeu e uma carreira onde jogou ao lado de craques como Tebis, Carlos Alberto, Neumar e Ronaldinho Gaúcho, ele teve uma carreira muito sólida. Mas afinal, que fim levou o Rosinei? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, calma lá, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Rosinei Adolfo, mais conhecido apenas como Rosinei, nasceu em Lavrinhas, no interior de São Paulo, em maio de 1983. Formado nas categorias de base do Timão, o Rosinei foi promovido a profissional do Corinthians em 2004, mas ele teve poucas chances, tá? As oportunidades apareceram mesmo no elenco galáctico de 2005, onde o Corinthians recebeu um investimento estrangeiro da MSI. O Timão trouxe grandes nomes, como Carlitos Tevez, Javier Masquerano, Neumar, Roger, Carlos Alberto. E aos poucos, mesmo no meio desse monte de cobra, o Rosinei ganhou espaço e foi nome importante no título do Brasileirão em 2005. Ele marcou nada mais, nada menos do que 10 gols. Dois deles em cima do Palmeiras, num clássico, é assim que se firma, não é mesmo? E foi o vice-artilheiro da equipe naquela competição. A relação profissional entre o Corinthians e o Rosinei acabou chegando ao fim em 2007, em setembro. Em novembro, ele foi negociado com o Real Murcia, da Espanha. Bom, ele saiu um pouquinho antes do rebaixamento do Corinthians e ele conta que nem quis acompanhar isso, afinal, não é fácil ver o time do seu coração sendo rebaixado. Detalhe esse, que o Rosinei era São Paulino, mas disse que ele foi tão bem acolhido no Corinthians, aos 14 anos, quando chegou lá, que não teve outro jeito. Ele precisou virar corintianos e entrou para o bando de louco. Bom, fato é que ele não se adaptou ao futebol espanhol e deixou a Espanha voltando ao Brasil em 2008, quando foi emprestado ao Internacional de Porto Alegre. E sobre o comando dele, do Adenor, do Tite, ele participou da conquista da Sul-Americana. Detalhe que até então, nenhum clube brasileiro havia faturado o torneio, tá? Depois do término do empréstimo dele ao Internacional, ele então foi ao América do México, onde ficou até o fim de 2012. Foi após a passagem dele pelo México que ele chegou então a Minas Gerais, Belo Horizonte, ao Atlético Mineiro do técnico Cuca. E nesse galo, o Rosinei atuou do lado dele, Ronaldinho Gaúcho. E também reencontrou um velho amigo que foi revelado com ele no Corinthians, o atacante Jô. No Atlético Mineiro, o Rosinei diz ter atuado no clube mais descontraído em toda a sua carreira. O clima era bom no vestiário, os atletas estavam tranquilos, todos eram amigos. Bom, e isso, claro, não podia ser diferente. Resultou na conquista do Campeonato Mineiro e também da Taça Libertadores da América. Com direito, claro, a uma assistência do Rosinei para que o Jô marcasse o primeiro gol na final. Essa, segundo ele, foi a conquista mais especial da sua carreira. No segundo semestre de 2014, então, o Rosinei foi emprestado ao Curitiba, onde acabou assinando o contrato após o término do empréstimo. No entanto, em 2015, ele foi afastado, depois que ele reclamou numa rede social que ele já não recebia salários há oito meses. Depois disso, ele foi emprestado ao Paraná até o final de 2015. E em janeiro de 2016, ele encerrou de vez o seu vínculo com o Curitiba. Depois vieram passagens rápidas por Fortaleza, Almirante Barroso, em Santa Catarina. Em 2017, ele chegou a acertar com o CSA de Alagoa, onde mais uma vez ele buscou uma taça. Foi campeão brasileiro da Série C. Antes disso, no entanto, ele chegou às vias de fato, é irmão, na pocada mesmo, com o técnico Ney da Mata. Só que o Rosinei foi defendido pelo elenco, tá? E o treinador foi demitido. Em 2018, depois dele defender a Juventus na Série A2 do Campeonato Paulista, o Rosinei optou então por tirar um período sabático para repensar o seu futuro no futebol. Foi só em 2019, então, que ele voltou aos gramados, onde ele jogou pelo Palmas e levantou o troféu de campeão tocantinense. E depois de 15 anos de carreira profissional, o Rosinei finalmente pendurou as chuteiras. Hoje o Rosinei mora em São Paulo e atua como agente de atletas, mas a sua ideia é estudar para virar auxiliar. E o ex-volante não se vê como técnico num futuro tão próximo. Mas se me diz você, se lembra do Rosinei? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, que é muito importante, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!